Tudo o que eu senti, verdades ou mentiras A vida ainda vai me mostrar O amor que está por vir e a flor que ainda vai surgir Tudo o que eu já vi, chegadas e partidas A vida ainda vai me levar Ao sonho que sempre esperei Quero falar de nós dois Descobrir mil desejos Meu coração vive em ti Tudo o que eu já vi Chegadas e partidas A vida ainda vai me levar Ao sonho que sempre esperei Quero falar de nós dois Descobrir mil desejos Meu coração vive em ti O que eu já vi